E sabe o que você tem? Tem sorte que você veja bem Verguinha de onde vai Italo Bastos falando de palmas tocantins mais uma vez Eu sou o pior Uber que você respeita, tudo bom com você? E hoje eu, esse tema é muito legal, eu acho muito bacana esse tema Passageiro Rinode, ele existe? Ele existe galera Eu chamo de testemunhas de Rinode, porque a abordagem é muito parecida com a testemunha de Jeová né Só que o testemunha de Rinode é muito mais chato que o testemunha de Jeová Muito! O testemunha de Jeová nem é chato A única coisa ruim é que ele bate na sua porta domingo, sete horas da manhã Aí ninguém merece, nesse momento não dá Mas no mais, eles são tranquilos, são educados Eles entregam um panfletinho pra você, um livrinho pra você ler Eles nem te chamam pra ir na igreja deles não Eles só fazem esse trabalho mesmo de distribuir esse panfleto com a palavra de Deus e tal Quem que não tem um amigo que trabalha com Rinode? Quem nunca foi abordado por um vendedor Rinode? Hã? Você já foi? Não foi? Marca então esse seu amigo vendedor Rinode E o que eu acho mais engraçado deles? Eu tenho pego vários passageiros assim Vários passageiros vendedores Rinode E o que eu acho engraçado é que eles não falam Que não se identificam com vendedores Rinode É uma coisa assim meio escondida, é uma sociedade secreta Você não pode saber o que é Até você ir numa reunião Ele te chama sempre uma reunião Que você tem que pagar o ingresso pra entrar Mas ele diz que eu pago o seu ingresso Fique tranquilo, eu pago o seu ingresso pra você ir nessa reunião Porque é uma coisa muito boa E eles nunca falam o que é É sempre a mesma conversa Passageiro entra, senta aqui Começa a conversar E aí, como é que tá o Uber? Tá bem? Você tá ganhando bem? É isso que você quer pra sua vida? Fala, rapaz, tá bem Tô tranquilo, tá tudo bem aqui Pra mim tá funcionando legal Mas você consegue ter uma boa vida? Você não queria ter um carro melhor? Você não queria viajar pelo país? Pros outros lugares? Pelo mundo? É interessante Viajar pelo mundo é legal sim Mas eu tô bem aqui por enquanto Tô bem, tô tranquilo Mas você não queria dar uma vida melhor Para a sua família Ah, não tenho família não Eu sou solteiro É só eu mesmo Você não quer ganhar muito dinheiro? Ah, quero, lógico Quero ganhar muito dinheiro Pois eu trabalho numa empresa Que é a sua cara Você sempre é a cara da empresa Trabalho numa empresa Que tem tudo a ver com você Tu nem me conhece, cara Tem 15 segundos que nós estamos conversando Tu já acha que é a minha cara a empresa E ele não faz o que é Você perguntou o que é Que você trabalha com o que? Eu trabalho com redes Com marketing Marketing de redes Marketing multinível Com marketing Marketing Tá, mas o que é exatamente assim O que é o que mesmo? A empresa é o que? É uma empresa muito boa Empresa muito legal Que vai mudar a sua vida Eu trabalho mudando a vida das pessoas Jesus Jesus aqui do meu lado agora Eu trabalho mudando a alma das pessoas Deus Deus aqui do meu lado E ele não fala o que é nunca Não fala Você pergunta Você tem que ir na reunião Vai na reunião Vai ter uma reunião hoje E o nosso representante nacional está aqui Esse representante nacional sempre está nas reuniões Todas as reuniões ele está Esse carro não tem muito o que fazer não E lá ele vai explicar tudo Como funciona Você vai ver que você vai aumentar a sua renda Em 200% Tem uma senhora que trabalha com a gente Ela mora no interior do Rio Grande do Norte Que ela aumentou a renda dela no último mês Em 5 mil reais Ela é dona de casa Trabalha uma hora por dia Sempre tem uma pessoa que mora muito distante Que você nunca vai conhecer Que trabalha apenas uma hora por dia E ganha 5 mil reais ou mais por mês Eu acho muito engraçado Que a abordagem deles são a mesma De todos eles Eu tenho muitos amigos que trabalham com isso E a conversa é maravilhosa Ai, talão, você tem que entrar Você é a pessoa perfeita Comunicativa Você vai se dar muito bem nessa empresa Em poucos meses Você vai comprar o carro do ano Você vai comprar a casa Você vai ter viagem de iate Fazer cruzeiros pelo mundo todo Passa 6 meses Meu amigo está lá desiludido Com um monte de perfume para vender E não consegue A empresa funciona? Funciona Mas não é do jeito que eles falam Trabalha só 3 horas por dia Que você vai ganhar muito Você vai comprar o carro do ano Não Você tem que trabalhar muito Você tem que ser vendedor E você tem que colocar pessoas abaixo de você É uma pirâmide Outra abordagem engraçada Eles estão atirando para todo lado Eles estão até no Tinder Você acredita que eles estão no Tinder Sempre há um cara bonito Uma mulher muito bonita Que marca e conta com a pessoa A pessoa vai toda animada O cara já compra 3 pacotes de camisinha Porque a menina chamou ele A menina linda Marca um lugar Se encontra A menina diz que vai buscar ele de carro A menina busca o cara Leva para uma casa Uma casa massa Ele entra lá Tem mais um monte de gente Uma festa Todo mundo bonito Já chama o cara para subir no quarto Ele já vai animado Chega no quarto Abre Tem mais duas mulheres Gata Ele já entra desesperado Meu Deus é hoje A suruba da minha vida Que eu sempre sonhei Vai ser hoje Vou acabar com essas camisinhas Tudo Ele já vai abrindo os pacotes de camisinha Quando a mulher fala assim Nós somos vendedoras Rinald Queremos lhe apresentar aqui a empresa Tem vários produtos É uma coisa que vai mudar a sua vida Meu amigo Nessa hora o cara Dá uma broxada tão grande Ele passa 3 meses Para se recuperar Então pessoal Gente Não funciona Não é assim Abre o jogo A próxima vez Você entrar aqui no meu carro Vendedor Rinald Sentar aqui do meu lado Você fala Eu sou o vendedor Rinald Tá interessado? Eu vou dizer não Obrigado E a gente segue a viagem Mas não vem com esse papo De ah É uma coisa muito boa Uma coisa maravilhosa Vai mudar a sua vida Eu sou Jesus Que alegria Não Não vem com esse papo Que não funciona E obrigado você Que assistiu esse vídeo até aqui Marque seu amigo Rinald Amigo Rinald é boa Marque seu amigo Que trabalha com Rinald Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Curta a minha página Se você quer entrar na empresa Rinald Entre Mas entre com toda a garra e coragem Para trabalhar Para ser vendedor E colocar pessoas abaixo de você Senão você não vai crescer É assim que funciona Muito obrigado Se gostou do vídeo Está no Youtube Dá o like Dá o like Para poder divulgar mais meu vídeo Se você está na minha página Curte Marque seu amigo Compartilha para todo mundo Um beijo E até a próxima E compre perfumes Rinald É muito bom hein Tem uma senhora que trabalha na nossa empresa Ela mora no interior Do Rio Grande do Norte Ela já aumentou a renda dela Em 5 mil reais por mês Trabalhando apenas uma hora por dia É cocaína né Que essa velha está vendendo Cocaína Um beijo Obrigado.